Meu nome é Ana, tenho 34 anos, sou mãe de duas crianças lindas, o João e o Francisco. Sou médica, pediatra, intensivista, trabalho com UTI. Eu escolhi o Einstein por conta da logística da carga horária, encaixar na minha vida corrida de mãe, médica e profissional. E por ser uma instituição com um nome bastante conceituado e com um programa didático que me pareceu bastante interessante e que já tem alguns anos de curso andando e que a gente sabe que a resposta de quem fez é bastante adequada. Minha expectativa está bastante alta. Acho que é um curso que eu espero sair bastante da minha zona de conforto. São temas com os quais acho que eu nunca entrei em contato, então espero aprender bastante e poder ter a opção de, se quiser, se fizer sentido, mudar a minha carreira e abrir os horizontes da minha carreira e melhorar tanto o que eu já faço hoje em dia, quanto ter a possibilidade de fazer novas e melhores coisas daqui para frente. Tchau, tchau.